Oi gente, tudo bem? Aqui é a Patrícia falando de Lyon. Você está no Che, Patrícia. São 9 horas da manhã por aqui e eu acabei de tomar o café da manhã e vi uma notícia que já é até de dois dias atrás, mas eu só consegui ver hoje, porque ontem meu dia foi bem atribulado, e que o nosso ministro da saúde aí no Brasil, o Pazuello, ele marcou finalmente a data do início da vacinação no Brasil, gente. Então, que vai ser no dia D e na hora H do Brasil. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o dia D e a hora H, a origem desse termo, e como que a gente fala dia D e hora H aqui na França. Eu acabei de ver essa notícia agora, fui no café da manhã, vim trazer minha filha na escola, e estou gravando o vídeo já diretão assim para vocês, sem roteiro mesmo. Mas a popularização do dia D aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com a invasão dos aliados na Normandia, aqui na França, no dia 6 de junho de 1944. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados, então, invadiram a Normandia. E aqui em francês, dia, a gente escreve com J, a primeira letra é J, então, dia em francês é jour. Então, por isso que aí no Brasil é dia D, mas em francês fica jour-je, dia J. Então, dia D em francês é jour-je. E como é que a gente fala hora H, Patrícia? Hora H não existe em francês, mas eles falam no momento certo. Eles falam o bon moment, então seria hora H. E era isso que eu queria, então, ensinar para vocês, como é que a gente fala jour-je e hora H em francês. Ué, gente, todo ano meu cunhado me dá uma agendinha, olha. E eu tô aqui procurando em 2021, dia D, e não acho. Ué, vou continuar procurando, não tô achando. Ué. Ué, gente, todo ano. Obrigado.